Olá, boa noite. O meu nome é Arminda Margarida Sapsaca. Esse nome foi dado pelo casal Tiago Sachelono Arão e pela Maria Lourinda. E eu estou a fazer esse vídeo porque esse mesmo casal, eles disseram para mim que não são meus verdadeiros pais em que fui roubada. E eles disseram-me com meu pai, chamava-se João Manuel Gonçalves Lourenço e a minha mãe Ana Dias Lourenço. E que fui sequestrada apenas quando bebeu e que tinha que procurar chegar até a vocês porque, para que vocês saibam que eu não estou morta, estou viva. Eu recebi essa informação, não queria mais detalhes, entrei com um pedido de justiça, mas não tive êxito. Tentei algumas portas, mas infelizmente não tive êxito. E quem poderia dar mais detalhes é o senhor que hoje se encontra em fuga, o pai de criação. A senhora, depois de eu insistir que ela tinha que provar e dar mais informações, ela deu uma recaída, um AVC. Eu já estou com essa informação há oito anos, fui lutando para tentar ter mais provas, para tentar chegar até o senhor e não teve êxito. Só para dizer que essa é a informação que eu recebi, e também recebi a informação de que a sua excelência vai estar à minha procura. Então, se o senhor está à minha procura, senhor presidente, eu estou em vida, eu não morri, eu estou em vida. Olá, daqui a fala o posto humano da Arosboy e sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Você que tem uma marca, tem um produto, tem uma empresa, qualquer coisa que você precisa divulgar, aqui já abrimos uma brecha. Você pode nos contactar a partir da descrição, vai encontrar os nossos contatos e também as nossas redes sociais. Liga, liga, que a sua marca será bem divulgada aqui no nosso canal, ok? Não hesite, tem as redes sociais e os nossos contatos aqui na descrição deste vídeo. É nóis, Guilpapo Família!